A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Fui de repente invadido no tempo do absurdo, agora estou Com o carnaval dos sentidos a nuvidão me abraçou Louco que nega a unção, gozando sem a fusão O tempo é febreiro deste encanto Salto do estresse e salvação O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Galeria do Centrão Ela permanece um arrastão Falange das horas Do refrão Do rock sujo Da na estação You better find something in the fire You better find something in the fire You better find something in the fire You better find Razzle Sapphire Ubatara 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 You better find something in the fire You better find something in the fire Ubatara 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 Ser quantos telhados tens pisado Mesmo desamparado Teu instinto sempre tem te levado A sobreviver de galho em galho Burio-burio-brado-brado De galho em galho, burio-burio-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado Não faz preso em cautas, luto ou folga, desvestada Não faz preso em cautas, luto ou folga, desvestada A noite vagas errante Durante o dia vasculha os escombros Reviras o lixo Quando não achas um rato ou folga De galho em galho, burio-burio-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado-brado- Vou apresentar a banda Pro baixo, André e Surgente Na guitarra, Fernando S Na bateria, Tiago Mardito Eu sou de Minus Na guitarra, Fernando S Os queridos da Priscila também, fez a Ponte. Um festival de importância foda, uma coisa meio surreal. Acho que todo mundo toca pela primeira vez. No meu caso, está sendo. Já toquei com outras bandas, mas nunca tinha tocado com o Projeto Solo. E é massa ver uma galera de Arco Verde, que tocou antes. Eu sou de Arco Verde também. E dá uma lenda que estou aqui em Recife, mas, enfim, sinto-me ainda arco verdense também. A gente vai tocar uma música agora que eu queria dedicá-la a um grande amigo, que, no momento, está passando, assim como todo mundo nessa pandemia, está, de alguma forma, passando uma situação atípica. Mas ele está hospitalizado e tal. E é o nosso querido Flaviola, do famoso Flaviola e Bando do Sol. Mas, enfim, essa música é dedicada a ele. Ele gravou essa música num disco chamado Estudo, que saiu em 2020. E, para mim, foi uma puta honra, assim, ter uma música minha gravada por um cara da magnitude de Flaviola, assim. E de ter produzido o disco também, que também foi coisa foda. Mas, enfim, essa música chama para não desesperar. É dedicada também a todo mundo, velho, nesse momento que vive no mundo, né? Está foda. Vamos lá. Olhos abertos pra vida Tenho toda sorte Tenho toda sorte De um ser para a morte E com uma aberta ferida Sangro no inferno Retorno eterno Quando o real despedaça Então se acorda O pior pesadelo Canto por inteiro Canto por inteiro Pra não me desesperar Pra não me desesperar Pra não me desesperar Pra não me desesperar Para não me desesperar Pra não me desesperar Pra não me desesperar Pra não me desesperar Pra não me desesperar E por a mão dela O sítio dela Está sedento Por fim, desci da minha cruz Num grito, num raio Matei Deus Jesus Quando o real desmedaça E não se acorda Tudo é um pesadinho Canto por inteiro Pra não me desesperar Pra não me desesperar Pra não me desesperar Do real despedaça Não se acorda Não se acorda O pior pesadelo Canto por inteiro Pra não me desesperar 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 A violência vem Vento que não se contém A violência vem Se o sopro não poupa ninguém Você vive bem Com o aço, com o ferro Eu o faço em troco O egoísmo vem Ele doa o que eu sei O egoísmo vem Jogue de trem contra trem Eu o trapaço, seu espaço Eu sou seu carrasco 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 Quando lhe convém Traduz como se alguém Mata até quem prega o amor Se toma o rumo contrário Ele guerra o cenário É o fogo Não consigo entender Estamos eu e você Para que eu possa voltar Essa música agora se chama Bicicleta É um single que eu lancei no fim de 2020 Vamos lá Bicicleta Ruas Onde brincam Meninas Asas da divers Bicicleta Me leva além Do que Do que é o peso Do corpo Convém O nosso caminho O nosso caminho Por ruas Onde já Genuína Alegria Ruas Ruas Onde brincam Meninas Asas Asas Dói de voz Onde Alegria Ou Alegria Amém. Quando eu estacionar na vida Muda meu rumo, sopra a ferida Vou escutar canções de libertação O radifone enquanto a tua corrente me desprende E roda Ficou O radifone enquanto a tua corrente me desprende